Ok, ok, agora é uma bomba atrás da outra, até o final do programa, em 20 horas e 4 minutos, lá vem a bomba. Cláudia Leite está sendo obrigada a tomar aulas com quem? A Viviane Araújo. E tem um motivo. Cláudia Leite fez um pocket show em uma loja em São Paulo que contou com a presença de alguns convidados famosos. Só que antes de subir ao palco, é claro, Claudinha falou com o TV Fama em um camarim improvisado. Eu já estou gravando, já entrei gravando, já entrei gravando, porque senão está de tempo, espera aí. Isso aqui, sabe o que é isso, né? Reverência Rainha. Eu tinha que falar isso. Eu sei que você já falou para o Léo Dias e tudo mais, de ser rainha de bateria e tudo, mas existe uma preparação, que dia 6 você oficialmente será coroada. Ui, chega deu um friozinho na barriga, porque ninguém me fez essa pergunta hoje, entrou todo mundo de imprensa aqui, ninguém falou dia 6 e será coroada, agora deu um frio na barriga. Ah, eu acho que minha maior ansiedade é para estar perto da comunidade, porque eu soube que quando eu fui anunciada como Rainha de Bateria da Mocidade de Padre Miguel, a comunidade inteira festejou. Então, eu estou doida para chegar lá na quadra e retribuir a isso. Com certeza. Estou doida para sambar, para sentir essa emoção. Eu já fui ao desfile das campeãs, umas três vezes. E eu sei, assim, eu tenho uma carioca trabalhando comigo, metade da minha família é carioca, todo mundo sempre me conta que é uma emoção, que não se explica. E eu queria sentir isso de perto. Você já está arrepiando? Eu já estou toda arrepiada, quando eu chegar lá vai ser uma bagaceira. Agora, não foi a primeira vez que te sondaram? Eu já perguntei isso para você. Por que agora foi o momento? Porque eu sou dona do meu bloco no Carnaval de Salvador. Conquistei a minha independência. Sabe que nem toda uma burocracia para desfilar na avenida no Carnaval de Salvador. Isso, existe. E eu passei esses anos todos, desde que vim para a carreira solo, tentando alugar o sol, sempre com horários diferentes. Agora, eu tenho o meu bloco largadinho. Essa ra, eu vou curtir a noite, me divertir e o mundo pode explodir. Que já era largadinho, mas eu tinha que ficar esperando eliminar a burocracia X, Y, Z todo ano. Era uma loucura até que o meu bloco saísse. Agora, eu sou dona do meu metro quadrado na avenida. Eu tenho um horário para desfilar e aí eu consegui conciliar. Saindo o dia do desfile da mocidade e o horário do desfile, eu pude marcar o meu bloco no Carnaval de Salvador e conciliar a parada toda. Saiu uma nota que você pode se mudar para o Rio. Vai morar no Rio de Janeiro ou não? Você continua em Salvador e, sei lá, de repente fica no hotel no Rio? Não, eu fico no hotel no Rio, sempre. Quando eu fui para o Rio, porque eu passei mais tempo no Rio de Janeiro, foi no início da minha maternidade de Rafael. O bebê nasceu, eu tinha que amamentar, eu estava no The Voice, então eu não podia deixar o meu filho sem a rotina dele. E aí eu tive que colocar Davi numa escola, eu não podia afastar um do outro. Foi a única vez que eu tive que realmente fixar moradia no Rio. Eu li uma entrevista que você gosta da Viviane. Ah, se você já pediu algum conselho, vai falar com ela, vai ter aula de samba. Eu sei que você é samba, mas na Avenida ela pede a Neutra, né? É, o Viviane é a inspiração. Eu quero pegar elas todas como referência ali e transformar toda aquela referência em algo que é meu, que eu sei que está aqui dentro. Estabada, me pede e joga tudo no ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. Estabada, me pede e joga tudo no ar.